O tempo, sempre junto ao coração, está a história desta paixão. O tempo, sempre junto ao coração, está a história desta vida. O tempo, sempre vencer por Portugal, está a desestimação, sempre junto ao coração. Cerveja Santos, a nossa seleção. Mas repare que em termos de estratégia a fama já vem de longe, como o Brando e Constantino. Não me havia até dito o nome da marca. Bom, mas adiante. Veja se se lembra de algum deste pessoal. Toda a gente quer saber o que é a minha vida para além dos touros. Pois compro quadros, ouço música, dou-me com os amigos, uma vida intensa. Tenho que estar sempre impecável. Para a barba, só uso o creme de barbear e palmo-olive. Só o creme de barbear palmo-olive tem a espuma hidratante que lubrifica a pele para o escanhoar leve, confortável. Use palmo-olive, o creme de barbear dos homens de sucesso. Só o creme de barbear palmo-olive contém os 12 ingredientes especiais que preparam a pele para um escanhoar leve, impecável. Use palmo-olive, o creme de barbear dos homens de sucesso. Beber água de caramelo é um prazer que não dispenso. Porque é natural com a pureza das águas da montanha. Porque é saudável com a leveza das águas da montanha. Venha bebê-la comigo. Água do caramelo, uma força da natureza. Minha barba é dura e difícil, mas a espuma do creme palmo-olive ame-se-a mesmo. Só o creme de barbear palmo-olive contém os 12 ingredientes especiais que preparam a pele para um escanhoar leve, impecável. Use palmo-olive, o creme de barbear dos homens de sucesso. Qualidade. Bom gosto. Prazer. Cigarro CT. Um produto impar. E já agora veja lá se reconhece este menino. Paulo, 28 anos. Sou eu. Como vai-se de amores? Amores eu. Como vai-se de amores? Mal. Como vai-se de amores? Precisas de Ultra Bright. Gosto explosivo, dentes ultra brancos, ultra cintilantes. Ultra Bright, o único com sexo atil, quer saber? Como vai-se de amores? E você, Ultra Bright está morto por saber? Mas o mais internacional dos nossos modelos é nem mais nem menos do que o famoso, o incrível, o charmoso, o inevitável, o inefável, o formidável, o permanente, o competente, o rigoroso, o fabuloso, o algodão não engana. Ai, que me faltam os adjetivos. Mas vejam. Vejam com os vossos próprios olhos. O Brasil é um país fabulosamente rico, com potencialidades enormes, tem uma balança comercial altamente favorável e, por isso, tem condições de regeneração económica muito rápida, penso eu. Precisa de resolver o problema da dívida externa. Eu tenho sempre dito que é intolerável esta asfixia de que sofre o Brasil pela parte dos grandes bancos. Sr. Presidente, como o V. Exª está tão bem informado da realidade brasileira? Eu tenho muitos contactos com brasileiros que passam por Portugal e que eu procuro sempre receber e falar, informo, leio os jornais. Eu, por exemplo, sou um leitor do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo. O Jornal. Isto é espantoso ou não é? Este homem, que em Portugal quase passou despercebido, que sempre foi a ver-se a qualquer tipo de publicidade, a qualquer tipo de exposição pública, chega ao Brasil. E é isto, meus amigos, em casa de Ferreiros, espeta de pau. Mas também deixe-me dizer que muita dessa tralha que você tem aí em casa e que não serve para nada, a não ser para empatar, foi a publicidade que o levou a comprar. Mas a influência da publicidade vai mais longe. Chega até à criatividade do verdadeiro artista. Olha, era um fósforo, se faz favor. Com certeza. Faz favor, carregueiro. Olha lá, o que é que eu faço com isto? Você acha que eu posso palitar os dedos com um isqueiro? Evite estas situações desagradáveis. Agora, há palitinho. Deliciosa pastilha elástica para mescar depois das refeições. Assim, você, em vez de palitar os dentes feito a larve, mistura os restos de comida que lhe ficaram agarrados à dentuça que a pastilha elástica palitina enquanto mastiga. O que aqui para nós é muito mais ordinário ainda do que palitá-los. Olha, e já agora, filho, porque é que não deixas crescer a unhaca de dedo mindinho para ajudar a tirar a cera dos ouvidos, ó meu chunga? Palitino. Enquanto haver portugueses que não lavem os dentes, o nosso negócio não acaba. A influência da publicidade é tão grande que muitas vezes troca-lhe o comportamento. Eu explico. Por exemplo, você compra um produto em vez de outro. Não pelas qualidades de ambos os produtos, mas por alguma coisa que não tem a ver com o produto. Nem com a qualidade. Confuso? Só assim dito. Mas para ser mais claro, só visto. Então veja. Pérolas, muitas pérolas. Há 170 mil pérolas nos pacotes de Sunil. As compras estão feitas. Agora a casa. Cuidado. Cuidado com a tua meia. Tenho aqui outra. É oferta Homo grátis. Cada Homo gigante. Dá uma meia grátis. E são lindas. Número 9, sempre da mesma cor. E como vejo, muito boas e elásticas. Homo Super Lava Mais Branco. Grande concurso Signal. O novo e sensacional primeiro prémio. Um confortável BMW 1600. Moderno. Robusto. Seguro. Concorra. Envia ao Rádio Clube Português Lisboa 1 as duas tampas de qualquer embalagem Signal. Signal. Proteção permanente contra a cari. Viu? O que interessa é ter um pescozinho bem feito, umas pernas bonitas e um BMW. Já agora? Reparou como se falou mais do carro que da pasta de dentes? Isto é o que se chama uma campanha de promoção que de antes fazia assim. Hoje as coisas evoluíram e já se fazem com outra graça, com outra técnica, com outra criatividade. Se está farto de ver jogadores que são umas verdadeiras meninas em campo, convoque a seleção dos seus sonhos. Concurso da minha seleção. Leia a bola e participe no concurso que permeia o selecionador que há dentro de si. Esta é uma das muitas sucursais da nova rede. Agora, ao entrar na sucursal de nova rede, para abrir uma nova conta, poderá muito bem ser de automóvel. Abra uma conta na nova rede e habilita um automóvel no sorteio semanal. Sabes, estive a pensar. Vou abrir a minha conta na nova rede. É tão fácil? É todos os dias a mesma coisa. Ao sábado você pode ganhar o carro da semana do grande sorteio Móvil. Ganhe com o Móvil. A qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer dia, ganhe com o Móvil. Peça um folheto na Móvil. Desde que começámos a aparecer na televisão, não para de entrar gente no posto. Estão a gostar de nós. Tem uma caneta? Um autógrafo. Ela quer um autógrafo. E o cupão? O cupão, o cupão. Ela não vê televisão. Não tem. Às vezes nem é preciso mostrar-lhe o produto para o levar a comprar. Lembras-te de ver alguma camisola, algumas calças, alguns sapatos no anúncio, por exemplo, da Benetton? Claro que não. Já agora. Veja lá se descobre o produto no próximo anúncio. Sempre que exibimos um modelo Sidney, alguém o leva. Assim, vai ser difícil fazer publicidade. Agora quero mostrar aos que nunca viram e fazer recordar aos quarentões, quarentões, etc. Algumas pérolas publicitárias que fazem parte da história da publicidade da RTP, que é o mesmo que dizer da publicidade de Portugal. Era uma vez o seu urso branco beberrão passeava no polo quando uma cegonha. A senhora cegonha levava dois ursinhos partos. O mais enriquieto teve o castigo da sua curiosidade. Caiu onde não devia cair. Que frio! A senhora morsa nunca vira urso daquele jeito. Ursinho pardo procura proteção. Ah, mas urso pardo não é gente. Vá lá arranjar pelo branco, branco como este. Cai neve na natureza, cai neve no seu coração. Finalmente branco. Mas, ai, 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 ai. Oh, não pegou. Que rica ideia. Branco, estou branco. O quê? Outra vez. Que triste e fado tem o ursinho pardo. Não consegue ficar branco como os outros. Não, ursinho, não é um urso branco. É um amigo pinguim. Anda cá, anda. Banheira. Meta-se na banheira, miúdo. O que será? Ah, cá está a solução. O ursinho pardo bem ensaboado com o sabão ativado só na zona fica branco como neve. Pois, claro, e agora já não faz mais figura de urso. Que feliz ele vai. Ah, já esquecia. Ele e o sonazol são agora inseparáveis. Que sabão fenomenal. Moral da chica. O sabão sonazol é uma brancura nova para a sua roupa. Sabão ativado só na zona. Cantufado, mariquinha, escudeira, para cantar da tua vida a qualidade. Põe-me para lá a capoeira e traz-me um ovo estrelado. Bem pesado, mas que seja carimbado. Um ovinho carimbado, frito, cozido ou escalpado, é um prato de terar. Em vitaminas. Pois se a galinha o põe, você dispõe. Já dizia, mariquinhas. Pois se a galinha o põe, vão-se e dispõe. Já dizia, mariquinhas. Vira, 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 quer-se cal. Vira, 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 quer-se cal. Vira, 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 quer-se cal. Todo o ninho bebe-se cal. O caldo é o mestre especial. Tá, 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 tá. Tá, dos longos. Melhor gosto com o cical, menos frio com o cical. Traz, 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 cical. Traz o tal do mestre especial. Tu perguntas, mas já sabes que o duero bebe cical. Se tu ganhas-te, eu me enganho, dependo o café de cical. Esse café que é o tal do mestre especial. Ah, eu logo observar o que se passa no vale. Chega logo a nossa beira, que o que se passa é cical. Mesmo com lobos ao pé, a beira bebe cical. Esse café que é o tal do gostinho especial. O cical é que é, os cafés, o café. O ourinho a correr, o riba-tejo a beber. A beber o cical. O tal do gostinho, tão especial. Todo o alentenjo gosta do que é bom. O café cical, o daré, é o nosso café. É o nosso café, o café cical. O tal do gostinho, o daré, tão especial. O tal do gostinho, o tal do gostinho, o daré, tão especial. Mamã, mamã, quando crescer quer ir para filetes. Está bem, mas o que importa é que venhas a ser uma boa pescada. Cozida, frita, assada, mas uma pescada congelada. Olha o papá. O futuro da nossa filha está assurado. Foi declarada a congelação geral. Será melhor e mais barata do que os nossos pais. Congelada como eu, nunca cheiras a férnico e não ficas moída. Agora vai para a escola. Peixe congelado, alegria no cozinhado. Menina pescadinha, indica algumas virtudes do peixe congelado. Conserva todo o sabor natural, tem muito melhor aspecto, é firme, rígido e branco. E depois de cozinhar, desfaz-se em lascas. Além disso, é acessível a todas as bolsas e distribuído do norte a sul do país. E agora digam em couro comigo, peixes de todos os mares... Congelaivos! Congelaivos! Isto é que era uma animação. Como animada ficou a história da publicidade portuguesa com estes filmes que aí vem. Todos eles premiados. Ele sabe que pode confiar no que espera. Para ele, não há distâncias, não há impossíveis. Tem uma maneira única de viver o seu tempo. E a Eivis tem uma maneira única de alugar automóveis. Eivis, 25 anos em Portugal. Eivis, mais tempo para si. O rigor da grande música. O rigor da grande cerveja. A mesma exigência. Rigorosamente. Carlsberg. Este é o país do chocolate. O delicioso chocolate Nestlé já está entre nós. Chocolate Nestlé, chocolate encanto, delicioso prazer, que ninguém quer perder. Chocolate Nestlé, chocolate infância, chocolate sonho, uma boa tentação. Chocolate Nestlé, o país do chocolate. De leite e leite com amêndoas. Para que você não tenha que tirar depois, nós tirámos antes. Linha zero da longa vida. Iogurte sem gordura para manter a linha ao centímetro. E ao sabor da vontade. Linha zero da longa vida. Para manter a linha ao centímetro. Carlsberg. Uma grande cerveja. Irresistivelmente sedutora. Rigorosamente. Carlsberg. Um. 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 O que é isso? Qualquer destes anúncios foi distinguido com o troféu do grande prémio RTC. Assim como este que se seguem e alguns que já vimos anteriormente. O das ovelhas, o do caneco, o da rádio comercial e os pequenos domésticos da Philips. Eu aproveito para transmitir os meus parabéns à rapaziada da publicidade que é tudo boa gente. Não desfazendo, claro. Design Performance Nissan O renascer do espírito automóvel Minha Este é um crânio igual ao crânio de qualquer motociclista. Este é um crânio igual ao crânio de qualquer motociclista. Este é um crânio igual a qualquer motociclista. Este é um crânio igual a qualquer motociclista. Como vê, mais vale cumprir o código. Os brasileiros são realmente uns exagerados. E pronto, como tudo o que é bom acaba depressa, também o nosso programa acabou. Mas no Mudo Canal, que já a seguir vem aí a publicidade. Esteja atento aos próximos 40 anos. 40 anos! O que é isso? O que é isso?